A primeira vez que eu estive em Cane Ridge foi alguns anos atrás, a única coisa que eu não parava de pensar é como Deus usou um lugar tão distante para fazer algo tão grande. Hoje, rodando nessa estrada asfaltada, você pode pensar, ah, mas foi fácil. O acesso é fácil, não é. Naquela época, no início de 1800, eles andavam de carroças, de cavalos e não tinha asfalto, eram no meio das trilhas, em um acampamento de cinco igrejas, um presbitério que deveria durar uma semana, durou semanas. Pessoas vinham e ficavam, acampavam aqui, nessas terras. Cane Ridge é mágico. Foi aqui que homens gritaram, nós precisamos voltar para o Novo Testamento. Precisamos voltar a ser uma igreja bíblica. Temos um governo bíblico. Temos uma unidade bíblica, como João 17, diz que nós deveríamos ser um. Chegar nesse local e ver a simplicidade dessa fazenda, desse sítio, é algo interessante. Colocar os pés nessa terra é algo impactante. Saber que Deus usou homens aqui para trabalhar de volta os princípios elementares da sua igreja. Voltar para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento basta. A palavra de Deus é suficiente, Cristo é suficiente e Ele é o cabeça da igreja. Cane Ridge é sobre unidade, mas Cane Ridge também é sobre restauração. Aqui as igrejas de Cristo começam e revisam a sua história. Eu convoco você a continuar comigo neste vídeo. Ouvir um pouco sobre Cane Ridge e sobre as igrejas de Cristo e igrejas cristãs. Bom, aqui é uma parte significativa da história da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é parte de um movimento chamado movimento de restauração e esse movimento de restauração tem um sobrenome Stone e Campbell. Stone vem de Barton Stone, um pregador presbiteriano da região do Kentucky. Santo. Sabe onde eu estou? Exatamente na região dele. Estou exatamente no lugar onde Barton Stone e seus companheiros fizeram no início de 1800 um acampamento. E esse acampamento se tornou um avivamento para a igreja. Aqui, nesse prédio onde Barton Stone pregou a palavra de Deus, cristãos. Aqueles dias, presbiterianos e pessoas de outras denominações, ao fim dado aqueles dias, se perguntaram o que nós somos. Nós deixamos de lado nossas tradições denominacionais e estamos seguindo somente a Bíblia agora. Nós não levamos mais em consideração o que os nossos teólogos estavam falando, mas sim o que a palavra de Deus estavam falando. Eles decidiram se chamar de simplesmente cristãos ou igrejas cristãs. Então, foi aqui que esse movimento começou. E sempre que eu estou passando nessa região, eu gosto de vir aqui e fazer mais um vídeo, colocar no canal das igrejas de Cristo no Brasil, no movimento de restauração, e mostrar a vocês. Então, aqui dentro, como vocês podem ver nessas imagens aí, está a capela onde aconteceu o avivamento de Cain Ridge. E agora eu quero mostrar a você onde está o túmulo do nosso irmão Barton Stone. Vem comigo! Aqui é o posto do nosso irmão Barton Stone. Barton Stone. E aqui é o túmulo dele, onde ele está sepultado aqui. O corpo do nosso irmão está sepultado aqui. Mas, o que esse homem representa para nós, da igreja cristã? Representa que o nosso movimento é um movimento eclesiástico. É um movimento que visa olhar para o Novo Testamento e restaurar os princípios bíblicos para a igreja de Jesus, que o próprio Jesus determinou. O que de fato aconteceu aqui, nesse local, é algo tão maravilhoso, que a partir desse local, houve uma pequena centelha que se questionou, por que nós não podemos ser simplesmente cristãos? Mas, daqui também, eles trataram sobre a simplicidade da igreja. Então, esse movimento, que é um movimento muito forte, é um movimento que tomou conta de todos os Estados Unidos, através do Barton Stone e também do Alexander Campbell, esse movimento, hoje, chegou no Brasil. Chegou no Brasil em 1948, com o pastor David Sanders, da Brasil Christmation. E essa missão é a missão que eu sou diretor hoje. E o que é que nós visamos? Como movimento, nós acreditamos que a igreja precisa ser o que o Novo Testamento diz que a igreja tem que ser. Então, a igreja precisa ser local. A igreja deve ser autônoma. A igreja deve ser congregacional. Mas ela deve ser coordenada ou supervisionada, pastoreada, por presbíteros locais. Esses presbíteros devem ser qualificados biblicamente, de acordo com 1 Timóteo e também com 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. A igreja do Senhor deve partir o pão todo dia do Senhor. Deve tomar ceia do Senhor todos os domingos. E também a igreja do Novo Testamento tinha uma particularidade. Ela pregava o Evangelho que quem cria em Jesus devia ser batizado. Colocando sua fé em Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e sendo batizado. Para assim ter a certeza de que fazia parte da comunhão do corpo de Cristo Jesus. E ter a remissão dos seus pecados pelo sacrifício de Cristo. Então, o que aconteceu aqui foi o início. E nós em Recife, nós em Brasília, em Goiânia, no Brasil, devemos continuar esse legado. Igrejas locais, autônomas, congregacionais. Governadas por presbíteros, plural. Homens, qualificados bíblicamente. Batizando todo aquele que crê. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E tomando a ceia do Senhor todo domingo. Em comunhão, como um só corpo. Vivendo a verdade do Evangelho. Proclamando a mensagem de Cristo. Amando-o ao outro. E vivendo a palavra de Deus até que o Senhor venha. Então, eu convido você a conhecer mais sobre o Movimento de Restauração Stone Campo. Sobre andar mais aqui nesse canal no YouTube. E no Instagram, no Facebook. Me contactar. Vou colocar o meu e-mail aqui embaixo. E nós vamos trocando essa ideia. Quem sabe um dia o que esses irmãos fizeram aqui. O que esses irmãos iniciaram aqui. Possa ser cada vez mais vivido por mim e por você no Brasil. No mundo todo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.